Léo, tá tendo guerra no A, Z aí? Não, não tá tendo guerra aqui não, mas vou deixar a minha opinião Tem que ter guerra Pra mim não participar de guerra, mas eu falo guerra entre os outros, né? Eu fico no canel, tu vai te contar e eles tem que ter guerra Porque o preço aqui não para de cair, né? Dos trens, e quando tem guerra é fácil fazer gold Então, automaticamente, é fácil da gente involuir Se você tiver um servidor em guerra, é só você não gastar treta É, tem um servidor também que eu vou te contar, viu? Que mata geral Mas a guerra é bom pro free-to-play involuir em si Porque senão fica muito difícil Não tem como, as coisas você vai vender é tudo barata Aqui tá o maior tenso pra involuir, viu? Porque não tem guerra